Eu vou ajudar a estimular o poder de compra e a minha recomendação é desenvolver um Copacra-Modelo com a Comissária da IBCE e agora eu vou compartilhar com o Parlamento que semana passada recebeu uma versão final do Copacra-Modelo e para mim é importante explicar o Parlamento de um modelo como funciona e dar oportunidade para fazer perguntas e para dar um apoio também. E depois tem uma discussão na sala que a gente tem diferentes parlamentares que não tem certas preocupações, não tem certas recomendações e é uma reunião informativa que a gente tem que ser transparente com o Parlamento para não estar aqui com a nossa raça e também para não estar envolvidos desde o momento, desde o princípio e não guarda para confrontar com o que já acabou de fazer um deal. Não tem participação de ser mirando também com o membro do Parlamento sempre que está pedindo o poder de compra, é uma situação difícil, então eu realmente quero que está bom para compreender qual é modelo que está trazendo, com o Emeta, com o Mayanko, com outro governante, não estamos por fazer uso desse modelo aqui. Esse modelo é que qualquer decisão que o governo está trazendo para cada grupo de família. Tem mais de 30 tipos de famílias na Aruba, eu aceito a outra parte do modelo, mas aqui tem esse tipo de famílias, e agora eu vou dar com cada uma uma medida, uma decisão para ter um impacto diferente para aportar um de famílias. Agora eu vou dar como para ajudar, como para compensar a toma de decisão. E o modelo aqui, segundo a oposição, tem que mostrar nada mal, tem que compartilhar opinião aqui, Sr. Weaver? Não, eu não quero dizer nada mal, mas eu quero dizer, lamentablemente, que os países não tiveram. Os países, supostos, tiveram em 2024, ainda não tem um modelo assim, então eu quero dizer que é lamentável, se não sabemos se já passou para nós não tiveram os últimos 30 anos, para os próximos 30 anos, tampouco nós vamos ter. Então, agora nós temos uma decisão, nós temos uma discussão baseada em moção política, em vez que eu tenho um tool que te ajuda a o governo, agora eu tenho uma decisão e para ver o que o impacto está. E também, outro não está, mas para verificar o que o resultado está, dizer. A gente quer essa parte de fortificar o país, fortificar e fundir o país, e assim ele é uma boa ajuda governante para governar de uma forma mais responsável, de uma forma mais transparente, e que eu sei que as consequências das decisões não têm. Uma coisa que está comparada com, talvez, a visão de parte da PP, para vir com o social, cultural e o plan Biro, é algo similar ou afeta totalmente algo outro? Não, a gente quer que o social, cultural e o plan Biro, digamos, um modelo, a gente quer algo positivo, e não é nada negativo, ou seja, não tem motivo, tampouco, mas é algo que nós podemos financiar, algo que nós podemos conseguir, algo que nós podemos começar com nós, e agora que o semana passamos, nós vamos nos receber o final draft, e dentro de pouco, nós vamos formalizar, e nós temos algo adicionales e tools para governar o nosso país. Quem pode manejar esse tool aqui? Departamento Assunto Econômico, eu imagino? Sim, é uma parte de infraestrutura do Departamento Assunto Econômico, tem treinamento também para o profissional da DAISY, que vai manejar esse modelo, nós vamos fazer fit em modelo com informação, e até se não é que o trabalho está responsável para esse modelo, nós estamos em treinamento, nosso trabalho está continuamente em contato com o que é se não adessoriar esse modelo, e, por exemplo, a Webin foi de parlamentar de mesa e sugerência para o ordo certificador de uma indivisão third party para a raça e Bambuane Passaca, completamente em discussão sobre a validation de modelo, foi de contexto, que era uma boa ideia, algo com nós por agregado, e depois o Sr. Vallejo, de Fraccion de MAP, também, pônei ênfase em Ribesacchi para nós ter um modelo que está verificado de uma instância, uma third party para uma instância internacional, com o modelo Maruba, que também pode certificar internacionalmente, e não é outra parte de uma boa de nosso approach, mas é uma boa sugerência de parte do Sr. de Mesa, que nós também consideramos agora. Obrigado. 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 Obrigado.